Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração Premier Nutrição Clínica Diabetes Cães Pequeno Porte. Premier Nutrição Clínica Cães Diabetes é um alimento auxiliar ao tratamento da diabetes mellitus em cães adultos de pequeno porte. Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para pacientes com diabetes. Os objetivos da dieta são colaborar para o controle da glicemia, auxiliar na manutenção da massa magra e do peso corporal ideal e modular os processos inflamatórios, minimizando-os. Para diabetes mellitus, este alimento deve ser utilizado sob orientação de um profissional, como único alimento por toda a vida do animal. Esta receita é formulada com baixa concentração de amido, como ervilha e cevada e combinação de fibras que auxiliam no controle glicogênico, tem alta concentração de proteína e gordura moderada, que auxilia na manutenção da massa muscular e do peso corporal ideal, é rico em antioxidantes que auxilia na modulação das reações inflamatórias, e no combate aos radicais livres. Premier Nutrição Clínica Diabetes Cães Pequeno Porte é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos em tratamento do diabetes mellitus. Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional. para cães adultos em tratamento do diabetes mellitus.